Um incêndio atingiu um armazém de café durante a madrugada dessa sexta-feira no bairro Cidade Jardim, Maio Mirim. Olha só! Testemunhas informaram que as chamas eram visíveis na rodovia e havia risco de atingir imóveis vizinhos. O corpo de bombeiros foi acionado para realizar o controle do incêndio e uma equipe da prefeitura apoiou o trabalho. Olha só! Que desperdício, né? Que prejuízo! A Polícia Militar também foi chamada para garantir a segurança e o isolamento da área. Não tem informações sobre vítimas, feridas, ou qualquer que seja. O fogo já foi controlado e o trabalho de extinção total realizado durante a manhã. A gente vê aí agora só os rescaldos dos prejuízos. Eu conheço essa região lá. Quem tinha um investimento lá na área de café era aquele ex-jogador do Corinthians, viu, Jarão? Fred Rincon, que ficou no Cruzeiro também. Não sei se alguém da família dele ainda tem alguma coisa aí, mas ele era investidor aí na área de café.